Olá, eu sou a professora Cissa. Para você que está chegando aqui agora em nosso canal, explicando um pouco mais e para você que já faz parte do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais uma nova aula. Já te convido, se é novo, inscreva-se, ative o sininho para que possa receber todos os vídeos conforme forem lançados. Hoje, nós iremos falar sobre adição com números decimais. Adição com números decimais. Então, vamos pensar na situação. A mamãe foi ao mercado e foi comprar 1 kg de arroz e 1 kg de açúcar. Quanto ela pagou por esses dois produtos? Então, eu tenho aqui 1 kg de arroz, ele está custando 5 reais com 18 centavos. Então, vamos colocar a continha aqui, 5 reais com 18 centavos. E 1 kg de açúcar está custando 2 reais e 64 centavos. Então, 2 reais e 64 centavos. Por que eu armei dessa forma? Porque toda vez que tivermos efetuando uma adição com números decimais, precisamos prestar atenção na vírgula. E é necessário que a vírgula fique uma abaixo da outra, certinha. Mas, por que eu preciso colocar essa vírgula certinha aqui embaixo? Porque o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Então, eu preciso colocar certinha, na posição certinha, para que dê a resposta correta. Tranquilo? Então, aqui vamos efetuar essa adição. Então, vamos verificar aqui. Eu tenho 5 reais com 18 centavos. Então, aqui eu tenho a parte inteira. O que tem antes da vírgula, o que está aqui, do lado esquerdo, o que está antes da vírgula é a parte inteira. E o que está após a vírgula, depois da vírgula, é a parte decimal. Então, eu tenho aqui 5 e 18. 5 reais e 18 centavos. Aqui é chamado de unidade, que está aqui antes da vírgula. Aqui, o número 1 vai ser chamado de décimos. E o número 8, de centésimos. Então, assim, a posição do 5 está na unidade. A posição aqui, do 1 e do 6 está nos décimos. E a posição do 8 e do 4 está nos centésimos. Então, é necessário que você coloque assim, certinho. Centésimo com centésimo, décimo com décimo e unidade com unidade. O que você vai fazer agora? Efetuar a sua conta normalmente, sua adição normalmente. Então, nós temos aqui 8 mais 4. Começamos sempre de trás para frente. A adição, iniciamos de trás para frente. Então, 8 mais 4. 8 mais 4 é igual a 12. Então, vamos pensar. 12. Como eu vou colocar o 12 aqui? Eu não posso colocar os dois números, os dois algarismos. Então, eu vou colocar o 2 aqui, não é isso? E o 1, esse 1 da frente, vai vir aqui para cima. Mas, por que eu trago esse número 1 aqui para cima? Vamos relembrar. Aqui, 12. 8 mais 4, não são 12 centésimos? Ó, centésimos. Centésimos. Então, aqui, eu tenho 12 centésimos. O que são 12 centésimos? É 10 centésimos mais 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 aqui e vou transformar em 1 décimo. Quando eu transformo ele em 1 décimo, eu trago ele aqui para frente. Então, recapitulando. 8 centésimos mais 4 centésimos vai ser igual a 12 centésimos. 12. Eu não posso colocar o 12 aqui. O que eu faço? Eu pego 10, desses 12, eu pego 10 e transformo em 1 décimo. Então, eu subo ele aqui, ó, para a casa dos décimos. Coloco ele aqui e aqui embaixo eu coloco os 2 centésimos que sobraram. Tá? Então, fica aqui certinho, ó. Daí, agora, eu tenho aqui 1 décimo mais 1 décimo. Então, 1 mais 1, 2. 2 décimos mais 6 décimos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, mais 6, 8 décimos. Tranquilo? Agora, aqui, chegamos na casa das unidades. Como eu vou resolver? Da mesma forma. Eu tenho 5 mais 2. Então, eu tenho aqui 7. E agora, onde eu vou colocar a minha vírgula? Vou seguir, ó, ó, na mesma posição. Então, é simples. É só mesmo prestar atenção na hora que você estiver montando a sua adição. Se você colocar certinho centésimo, embaixo de centésimo, décimo, embaixo de décimo, as unidades certinhas, as vírgulas certinhas, não tem como dar errado. Tá bom? Toda vez que tiver, assim, dois números, você vai passando para a posição da frente. Então, quanto a sua mãe gastou ao ir comprar 1 kg de arroz e 1 kg de açúcar? Então, ela gastou 7,82 reais. Então, o que nós verificamos com isso? Que o nosso sistema monetário, o nosso dinheiro, ele é centesimal. Por quê? Eu tenho aqui a parte inteira, né? 7 reais. E depois da vírgula, eu tenho duas posições. Eu tenho mais duas casas. Lembra? Aqui é décimo e aqui é centésimo. Então, nós podemos dizer que o nosso sistema monetário, ele é centesimal. Tranquilo? Então, eu trouxe aqui mais duas adições para resolvermos. Então, aqui eu trouxe duas adições, mas sem a situação problema. Sem produto, sem valor. Não estamos falando aqui em dinheiro, tá? Então, eu tenho aqui 4,63 mais 2,78. Geralmente, de forma informal, é assim que nós lemos, né? 4,63 mais 2,78. Mas, se você for escrever por extenso, você não pode escrever 4,63. Então, como você vai colocar isso aqui por extenso? 4 inteiros e 63 centésimos. Mas, por que 63 centésimos? Porque aqui eu tenho décimo centésimo. Tranquilo? Aí, aqui, 2,78? Não. 2,78? Não. Você vai escrever 2 inteiros e 78 centésimos. Legal? Então, vamos aqui armar, né? Vamos começar a efetuar aqui essas adições. Então, primeiro, eu vou colocar 4,63. Como eu vou colocar essa parte aqui, ó? Mais 2,78. Vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui, ó. 2,78. Não é isso? Vamos, então, fazer aqui essa adição. Então, eu tenho aqui unidade, ó. Está antes da vírgula, antes da vírgula, aqui a minha esquerda, é a parte inteira. Depois da vírgula é a parte decimal. Então, eu tenho aqui décimos e centésimos, não é isso? Se eu tivesse outro número aqui, seria milésimo. Então, aqui, certinho, ó. 3 centésimos mais 8 centésimos. Então, quanto é 3 mais 8? 3 mais 8 é igual a 11. Como eu vou fazer isso? Posso colocar 11 aqui? Não. Então, daqui, ó. 3 mais 8 vai ser igual a 11. 11 o quê? 11 centésimos. 11 centésimos. Daí, o que são 11 centésimos? 11 centésimos são 10 mais 1. Eu vou pegar aqui, ó, esses 10 centésimos e eu vou transformar em 1 décimo. Se eu vou transformar aqui em 1 décimo, o que eu vou fazer com esse 1? Eu vou passar para a casa dos décimos. Então, aqui, 3 mais 8, 11. Coloco 1 aqui e subo o 1zinho da frente. Por quê? Eu fiz a conversão. Eu peguei 10 e transformei em 1 décimo. Legal? Agora, aqui, eu tenho 1 décimo mais 6 décimos. São 7 décimos. 7 décimos mais 7 décimos é igual a 14 décimos. E o que que eu vou fazer agora? A mesma coisa. Eu tenho aqui, vou colocar aqui na frente. Eu tenho aqui, ó, 14. 14 o quê? Décimos. O que que são 14 décimos? São 10 décimos mais 4. É isso? São 10 décimos mais 4. Então, eu pego esse 10 e converto em 1 unidade. Então, eu tenho aqui, ó, 1 unidade. Logo, esse 14 aqui, que é 6 mais 1, 7. 7 mais 7, 14. Fica 4 aqui e sobe 1 unidade. Agora, quanto eu tenho aqui? 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Onde eu vou colocar a vírgula? Ó, certinho, na mesma direção. Aqui. Então, eu tenho aqui, 7 inteiros e 41 centésimos. Então, vamos fazer agora essa última aqui. 3,561. Vou colocar aqui, ó, certinho. Vírgula embaixo da vírgula. Então, aqui, 4,1 mais 1,62. Já está tudo aqui, né? Ó. Vamos colocar aqui a posição. Eu tenho aqui, unidade, décimos, centésimos e milésimos. Aqui, eu não tenho nem centésimo e nem milésimo. Eu posso aqui, ó, completar com 0. Aqui, eu não tenho milésimo. Eu posso completar com 0. Por que esse 0? Porque o 0, ele não vai mudar em nada. Não vai alterar em nada a nossa adição. Então, vamos efetuar a soma normalmente. 1 mais 0, mais 0. 1, 6, mais 0, 6, mais 2, 8, 5, mais 1, 6, 6, mais 6, 12. O que eu faço? Muito bem. Coloco 2 aqui e subo quem? 1. Né, ó? 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. Coloco o número 2 e subo 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Onde eu vou colocar vírgula? É só eu seguir a mesma direção. Tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. A nossa aula de adição com números decimais. Espero ter ajudado. Se você é novo, não esquece. Ativa o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho